O Mandetta realmente permaneceu, por enquanto, no Ministério, como queria a mídia, né? Talvez uma vitória da mídia, mas ninguém sabe até quando. Só que a mídia não cuidou de ressaltar o fato de que, para permanecer no Ministério, o Mandetta teve de engolir essa portaria aqui. O Ministério recomendando flexibilizar isolamento em locais com rede de saúde menos afetada por Covid-19. A gente sabe que o Mandetta foi uma escolha do Bolsonaro, só que ele cresceu demais, seu prestígio se agigantou, e como também ocorreu com o Moro, que era chamado de todo o poderoso ministro da Justiça, e ex-juízo da Lava Jato. O Mandetta também, ele deverá continuar, mas na base do low profile do atual ministro da Justiça, que quase mais não aparece. E a gente sabe que o Moro, juntamente com a Lava Jato, é uma criação e uma imposição da Globo, de todo o sistema econômico, ao governo Bolsonaro. Não esqueçamos disso. Bom, e aí também o vice-presidente Mourão, que também se tornou um outro herói midiático, foi ele quem deu a notícia de que o presidente da República havia decidido não demitir o Moro. Só que o Mourão deu aquilo em off, como a gente diz, nas redações de jornal. Ele não apareceu, aliás, nem em fotografia. Bom, o fato é que continua aí o que o filósofo, youtubero Paulo Guiraldelli chama de anarcocapitalismo comandado pelo capitão Bolsonaro. Essa zoeira toda que ninguém entende. E que deixam lá o Bolsonaro cada dia mais forte, pelo menos junto àquele seu eleitorado. E um eleitorado amplo, como mencionou aquela pesquisa da data Folha ligada ao jornal Folha de São Paulo, que é o inimigo mais recente do Bolsonaro. Mas vejamos aqui o que diz realmente essa portaria que flexibiliza aquela questão da quarentena. É claro que inventaram aí uns dois nomes, mas que na substância é aquilo que vinha pregando o Bolsonaro, que é a horizontalidade ou a verticalidade da quarentena. Vejamos aqui. O Ministério da Saúde recomendou que municípios, o Distrito Federal e estados que implementaram medidas de distanciamento social ampliado. Isso aí é o que chamavam antes de isolamento horizontal. migrem para uma estratégia de distanciamento social seletivo, que seria o tal do isolamento vertical, no qual apenas alguns grupos mais suscetíveis à doença fiquem de fato isolados. Essa migração poderá acontecer a partir de 13 de abril. Agora eu gostaria de voltar aqui ao caso da posição do ministro da Justiça em relação ao Mandetta e ao presidente Bolsonaro. Aqui essa jornalista, que a gente já citou aqui várias vezes, a Bela Megali. Ela diz que na crise política do coronavírus morou a faga Bolsonaro e Mandetta. Agora vamos ver até quando vai sobreviver o Moro ainda e que aí na Berlinda, sem muito destaque no governo, e não é mais chamado do super-ministro da Segurança e da Justiça. Então diz aqui a jornalista que com Jair Bolsonaro em guerra declarada com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Sérgio Moro tem preferido afagar tanto o chefe quanto o colega. Na verdade, o Moro, ele não precisa afagar o Bolsonaro, ele precisa afagar a Globo e a todo aquele sistema econômico que o fez, não só ministro da Justiça e da Segurança, mas como todo poderoso comandante da Lava Jato, que levou toda aquela turma para a cadeia e derrubou o governo da Dilma. Este sim, este homem que continua no poder e que a Globo quer manter no poder. Ninguém sabe até quando. Trata-se de uma charada difícil de resolver essa do governo Bolsonaro. Muitos analistas já quebraram a cara prevendo o fim ou a derrubada de seu governo, seja por impeachment ou mesmo pela renúncia forçada. A gente vê que não chegou o momento, pode até chegar, não é? Porque ele é tão disparatado e age por impulsos e não por raciocínio frio, como deve ser o raciocínio de todo político, mas que, na verdade, como eu volto aqui a citar o filósofo Paulo Guiraldelli, ele está comandando esse processo anarco-capitalista. E isso interessa muito, inclusive a oposição. A oposição das forças nacionalistas, das forças libertárias, das esquerdas em geral, porque justamente, porque ele, com esse tipo de governo, jamais terá estabilidade e muito menos popularidade quando chegar lá na eleição de 2022. Porque a gente sabe que, já sem o coronavírus, aquele seu programa baseado na doutrina do Paulo Guedes, que não é a doutrina do Paulo Guedes, mas a de Wall Street, aquilo ali vai fatalmente levar a uma situação de caos, inclusive administrativo, como acabou acontecendo com o Maurício Macri na Argentina. In, Legenda Adriana Zanotto